Bom, meus queridos, nessa aula a gente vai analisar um documento HTML comparando ele com o HTML5 a fim de ver as diferenças entre eles. Mas antes é preciso que a gente mude um pouco a forma de pensar em HTML. Muitos de nós desenvolvedores não damos a devida importância a ele, utilizando-o simplesmente para realizar a marcação. E o fato é que o HTML é a linguagem mais importante no desenvolvimento web. Basta analisar do ponto de vista que podemos criar sites com PHP, ASP, Python entre outras linguagens. Mas sem HTML, pessoal, não existe web. Outro ponto bem importante é que quando criamos web, o principal objetivo de um site é servir conteúdo na internet. E às vezes a gente não dá a devida importância ou atenção de como servir esse conteúdo. Tendo isso em mente, vamos iniciar nossos exemplos. Eu deixei aí na descrição da aula, pessoal, um arquivo para vocês baixarem de modelo de HTML. Ele tem esses dois modelinhos aqui, que é um documento de HTML, como a gente vinha usando, e um documento HTML5, para a gente ver e entender as diferenças entre eles. Façam o download aí, vocês podem descompactar na pasta do módulo 1. Perceba que eu dei uma alteradinha aqui também. Na aula passada a gente criou a pasta 01, técnicas de detecção, e criou o arquivo index. Eu renomeei aquele index para o nome da pasta e puxei aqui para dentro da pasta do módulo, assim fica mais organizado para a gente acompanhar depois. Iniciando aqui a nossa análise, o primeiro elemento que aparece é o doctype. Veja que a gente tem doctype HTML public, definindo que é um documento público e que ele pode ser acessado. Logo depois a gente tem a validação, e eu estou indicando que é um DTD. A validação dele vai ser feita por um documento DTD. XHTML 1.0 Transitional, que seria a versão desse documento, e ele está na linguagem inglesa. E logo depois a gente tem o link aqui, a validação DTD, como a gente tinha antes. Esse doctype, pessoal, serve para informar o navegador que ele deve ativar o modo de padrões ao ler esse documento. Os navegadores, ou a maioria deles, tem três modos. O padrão de vício, onde o navegador viola as especificações da web para evitar quebra de código. O modo de quase padrões, que foi criado no tempo que a gente desenvolvia erradamente utilizando tabelas. E por ter uma grande quantidade de sites que utilizavam esse formato, os navegadores acabaram criando esse modo. E por fim temos o modo de padrões, onde o navegador vai seguir as especificações da linguagem, e sendo assim, é o que temos de mais compatível. Quando a gente tem um navegador seguindo as especificações, é mais certo que o nosso site vai funcionar da mesma maneira em todos eles. No HTML5, esse modo de padrões foi chamado de modo sem vícios, onde conseguimos sempre o melhor resultado. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no nosso modelo de HTML5, o simples fato de passar Doctype HTML, já vai fazer com que o navegador ative o modo sem vício, por ser o modo melhor de ser utilizado, ele veio como padrão no HTML5. Aqui tem um detalhe muito importante, pessoal. Para que o navegador ative o modo pelo Doctype informado, nunca deve existir nada antes dele. Ou seja, se eu tiver apenas uma linha em branco aqui, ou qualquer código antes, o navegador não vai utilizar o Doctype e vai ativar o modo de vício, o que provavelmente vai fazer com que os navegadores interpretem o seu site de modo diferente. Então é importante que o Doctype seja sempre a primeira linha. Nosso primeiro elemento aqui, pessoal, é o HTML. Perceba que temos aqui o atributo xmlns. Ele está com o igual, passando novamente uma URL de validação. Esse atributo vai informar que o documento está dentro de um espaço xhtml. Contudo, pessoal, os elementos do HTML5 sempre estão dentro desse espaço xhtml. Logo, a gente não precisa mais dele. Nosso documento HTML5 vai funcionar exatamente igual com ou sem. Depois temos aqui o atributo lang ptbr e o atributo xml2.lang ptbr. Como os dois estão informando a mesma coisa, Logo, a gente não precisa também do xmllang, ficando apenas com o htmllang ptbr. E fica tudo pronto. Isso basta para definir nosso arquivo como um documento HTML5 válido. Para que a gente entenda melhor o HTML, é preciso enxergar ele como ele foi projetado. Toda a colocação do HTML é estruturada no desenho de uma árvore. E toda árvore, logicamente, tem uma raiz. A raiz do nosso documento é a tag html e o primeiro filho dela é o elemento red. O red em si, pessoal, não sofre qualquer alteração no HTML5. Ainda tem a mesma função de informar os metadados para o documento. Ou seja, a red contém todas as informações sobre a página. Enquanto a body é responsável pelo conteúdo da mesma. Mas muita coisa mudou para os elementos filhos da red. Agora temos mais dinâmica nessas informações. O primeiro que aparece aqui, pessoal, é o meta do charset. Ele é responsável pela codificação do documento. E é aqui que temos que informar qual tipo de caractere a gente vai trabalhar. Nunca deixe de informar a primeira linha do red com o charset, pessoal. É muito importante. Isso aqui, inclusive, é um passo de segurança. Se você tem um charset aqui que não foi reconhecido e inicia a leitura do documento antes, você pode até ter invasão no seu site, tá? Pelo simples fato de você não ter definido qual charset o HTML tem que converter e fazer a leitura. Então é muito importante. Primeira linha do red é sempre o charset. Veja que a nossa meta contém um HTTP Equive Content Type. Veja que eu estou definindo um tipo de conteúdo. E o content dele está recebendo text HTML, charset, tf8. Novamente a gente tem aqui uma tag que cai em desuso. Porque o nosso documento já é um documento HTML. Se a gente for olhar agora o nosso modelo de HTML5, o simples fato de informar a meta charset, o tf8, já vai fazer o serviço também. Logo abaixo aqui do nosso meta, então, a gente tem o title, que define o assunto desse documento. Temos aqui o metaname description, que vai fazer um resumo do conteúdo desse arquivo ou dessa página para os motores de busca. E geralmente esses motores aceitam ou fazem a leitura dos primeiros 156 caracteres. Então é bem importante que você otimize ao máximo esse resumo para informar tudo o que está sendo feito no documento com 156 caracteres. E depois aqui a gente tem a meta robots, que está informando aos robôs de mecanismos de busca que eles devem indexar esse documento e seguir o mesmo sempre. Temos aqui agora, pessoal, um link real shortcut icon type imagem png href favicon. E depois a gente tem um link real stylesheet type text css href style.css. O primeiro aqui está pegando aquele íconezinho que fica na aba do navegador. E o segundo pega o nosso documento de estilo, certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso HTML5 agora. Perceba que em ambos aqui, pessoal, eu removi o type. Eu não preciso mais deles. No caso do icon, isso é possível porque o HTML é capaz de interpretar uma imagem como uma imagem. Não tem por que informar o MIME dela, porque o HTML já trabalha nativamente com os mais diversos formatos. Obviamente, você tem que tomar o cuidado de informar que ou um png, para ter o fundinho transparente, ou um icon também, né, pessoal? Para que a sua imagem fique bem renderizada nos navegadores. Já no caso aqui do css, o motivo de remover o type é ainda mais óbvio. Não existe outro tipo de formato para documentos de estilo. Um css vai ser sempre um css. E o link de relação stylesheet está diretamente atrelado a um arquivo css. Ou seja, é uma referência única. Se algum dia inventarem uma nova linguagem de utilização e você quiser utilizar ela, você pode simplesmente abrir o documento e definir o type aqui. Vai ser algo necessário, porque você vai ter que mudar o nome do documento também. Então, não tem por que você utilizar mais o type text css. Perceba agora, pessoal, que a gente tem aqui o link alternate exatamente igual nos dois documentos. Isso acontece porque o alternate serve para ativar o modo de RSS do navegador. Ou seja, indicar que existe um feed no seu site. E esse feed pode ser armazenado em um RSS, em um Atom, em um PDF, entre outros formatos. Então, aqui é importante que você informe qual o type, porque ele é uma aplicação. E por fim, aqui a gente tem o nosso script. Um exemplo de script, que aqui a gente tem o type text javascript. Veja que aqui no nosso HTML5, novamente, a gente remove o type, não precisando informar o MIME. Aqui o cenário se repete com o do CSS, pessoal. A linguagem padrão de script para web é javascript. Logo, não tem por que informar o type, pois naturalmente o navegador vai reconhecer como javascript. Se for outra linguagem, aí você vai ter que informar. Mas para javascript não precisa mais. Chegamos então ao nosso body. Tudo depois dele aqui, se você for perceber, são fechamentos de tags. A não ser que você tenha um script que queira carregar, depois do carregamento do HTML, você vai jogar lá embaixo. Mas, naturalmente, eles estão jogados aqui em cima, que o motor já mudou também, e agora ele consegue renderizar em outra camada os nossos scripts. Então, está bem legal também esse carregamento. E o que temos aqui no body, pessoal, é o corpo do nosso site. O body é o cara que vai cuidar da nossa joia preciosa, que é o nosso conteúdo. Voltando ao nosso exemplo de árvore, pessoal, temos que pensar no body como sendo o caule, o tronco da árvore. Veja que uma árvore frutífera serve os frutos nos galhos, e esses galhos nascem em nós do tronco. No HTML também é assim. A gente tem como criar nós no corpo do documento, a fim de oferecer conteúdo otimizado tanto para os nossos usuários, quanto para os robôs de mecanismos que acessarem o nosso site. Esses nós do HTML são criados para definir a importância de cada conteúdo dentro do corpo do documento. E assim conseguimos otimizar cada bloco e servir de forma clara o conteúdo do nosso site. No HTML que a gente vinha utilizando, no XHTML, os nós eram criados exclusivamente pelas regions, ou seja, pelo H1, que criava o nó principal, o mais importante do documento, e por ordem de menor importância, tínhamos do H2 até o H6. Se você já trabalhou ou aplicou SEO em um documento XHTML, deve saber que isso era bem complicado, pelo fato de não poder definir mais que um H1 por página, por ter que mensurar a importância dos blocos de acordo apenas com o título de cada bloco, e ainda por não ter um controle do conteúdo de cada nó, porque ele era criado somente pelo hidden e ignorando o corpo do contente. Com o HTML5, pessoal, a gente tem as tags semânticas, e essa responsabilidade foi dada a elas. São elas agora que criam esses nós e gerenciam para a gente a otimização. Ficou tudo mais semântico, mais organizado, a gente consegue aplicar essa otimização de forma mais clara. Bom, pessoal, finalizamos então o nosso módulo de introdução, já entendendo o nosso documento HTML, já aprendendo técnicas de detecção para poder fazer nossas aplicações HTML5 funcionarem em todos os navegadores, já configuramos o nosso software, o nosso computador, para poder realizar o curso sem maiores problemas. O próximo módulo será dedicado inteiramente a entender o corpo do HTML, aprender sobre essas tags semânticas, e aprender a servir conteúdo otimizado para a internet. Tchau, 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 tchau.